Olá, meus amigos! Tudo bem? Todo mundo de férias aí em casa? Uhul! Vamos para mais um dia de muitas oficinas e brincadeiras? Vocês querem vir comigo? Então preparem os materiais porque a gente vai fazer outro brinquedo muito divertido! Quase! Quase, Ana! Vamos ver quem vai acertar, hein? Nossa, quase foi! Muito bem, Ana! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje trouxemos um brinquedo Super 10 para vocês brincarem com sua família. Vamos ensiná-los? Claro! Esse brinquedo se chama sinuca de tampinhas. Quais são os materiais? Uma caixa, pode ser desse tamanho, pode ser de pizza. Nós também iremos precisar de tampinhas, elástico para fixar aqui no meio. Iremos precisar também de fita colorida ou qualquer uma que tiver disponível. E para as bases, nós iremos precisar de copinhos de iogurte, pode ser de plástico também, para ficar bem legal e as tampinhas não escaparem. Ok! E as tintas? As tintas é para decorar, né, Ana? Para ficar bem bonito. Mas uma coisa, se a criança não tiver tinta em casa, posso usar giz de cera, lápis de cor? Claro, pode usar giz de cera, lápis de cor e também, sabe aqueles papéis que tem de presente, às vezes que fica escondidinho? Pode usar também. Tudo o que for para ficar bem bonito o nosso jogo. Que ótimo! Eu estou curiosa de como preparar esse brinquedo se tornando assim, esse material. Ele é muito fácil, né? Então vamos começar. Então vamos lá. Primeiro, vamos pegar a nossa caixa e fazer alguns círculos semelhantes a esses aqui. Para fazê-lo, é só pegar uma outra tampinha maior ou qualquer outro molde. Nós iremos pegar um lápis, uma canetinha, um lápis de cor e circular para ficar no tamanho certinho da nossa caçapa, Ana. Ah, que joia! Muito interessante! Sim! E depois, olha só, recorta bonitinho, faz os quatro e fica desse jeito. E depois, o próximo passo? Ah, o próximo passo é o mais legal. Essa caixa aqui, tá bom? Muito obrigada! O próximo passo é o mais legal, é decorar. Olha só que bonito que ficou, não é? Que lindo que ficou! Adorei! Sim! E agora, vamos colocar o elástico. Para fazer o elástico, é mais fácil ainda, né? Nós iremos precisar fazer alguns pequenos furos. Aqui, ó, primeiro vamos fazer o molde, uma aqui, outra aqui, nas extremidades, ó, mais um aqui, outra aqui. Aí é só usar um lápis, uma pontinha, né, da tesoura, com cuidado, pede ajuda dos pais para não ter problema e prontinho. E aí é só nós recortarmos também rapidinho os dois elásticos e fixar para ficar... Do lado de dentro, né, Andressa? Isso! Do lado de dentro. E aqui a gente tem que dar um nó, né? Senão a gente estava escapando. Vai ficar mais ou menos desta forma aqui. Muito bem, Ana! E essas bases, é mais fácil ainda de fazer? Como que eu colo essas fases? A nossa fita também vai ser usada. Pega o nosso copinho. Você pode me ajudar? Sim! É só apoiar? Isso! E aí eu vou recortar aqui uma parte, só para mostrar como é que fixa, né? Certo! Vai ficar bem... Fortinho aqui e... Nossa, nunca imaginava que o brinquedo seria desse formato. Ih, depois é só a gente passar, né? Muito prático! Agora é só eu fixar mais uma partezinha aqui. Deixa eu recortar, segurar a ponta, né? Para não perder. Vira um pouquinho a caixa para mim, Ana, por favor. Agora eu vou passar mais uma vez aqui. Lógico que eu estou passando uma camada só, mas pode passar várias camadas para ficar bem fixado, não é? A nossa caçapa, o nosso copinho e não escapar. E prontinho. E agora, depois de fixar, vamos colocar os quatro e vai ficar desse jeito. Mostra para a galera, Ana. Olha só que legal os quatro copinhos para encaixar as nossas tampinhas para o nosso jogo. E já finalizamos. E agora o que a gente faz? Que legal! Então nós temos os elásticos fixos, a base fixa, toda decorada. Agora é só brincar. Mas eu acho que dá para a gente brincar de uma forma mais divertida, não dá? Como? Chamar nossos amigos para brincar. O que você acha? Legal, gostei da ideia. Vamos chamá-los? Vamos, bora! Carol, Marcelo, vamos brincar com a gente? Marcelo e Carol, que bom que vocês chegaram para se divertir com esse jogo. Olha só, é super simples, tudo bem? Vocês vão precisar primeiro pegar a tampinha, posicionar perto do elástico e soltar para tentar acertar. E já que vocês chegaram aqui, vamos ver quem consegue mais tampinhas? Eu e a Carol ou a Ana e o Marcelo. Vamos lá? Prepara em 3, 2, 1... Vai, como é que começa, Carol? Vai, vai, Carol! A gente vai ganhar, hein? Quase! Nossa, faltou só um pouquinho. Quase! Vamos lá, vamos lá! Será que ganha? Quem conseguiu acertar a primeira então, hein? Porque parece fácil, mas não é. Quase, vamos lá! Quase, Carol! Acho que agora eu vou conseguir, hein? Quase! Deixa eu ir de novo, Carol, deixa eu ir de novo. Vai! Gente, vamos lá, vamos lá, mais um pouquinho. Não acredito que vocês acertaram. Ah, mas que bom, que legal! Demorou, mas conseguimos, né, Marcelo? Carol, não foi dessa vez, mas na próxima a gente continua, né? Obrigada! Tchau, pessoal! Espero que tenham gostado desse jogo. Até a próxima! Atenção, galera! Nossa história de hoje, vocês não podem perder. Será muita emoção e diversão! Brincando nas férias! Dois sapos viveram em um pântano, até que um verão muito violento secou toda a água. Não acredito! Nosso pântano secou totalmente! E agora? O que vamos fazer? Poxa, vamos ter que procurar um outro lugar para morar. Desesperados, procurando um lugar seguro para morar, encontraram seu amigo jacaré. Vocês, por aqui também? Sim, estamos aqui procurando um novo lar. E você tem sugestão para onde a gente ir? Não, já procurei em todos os lugares e não consigo encontrar. Juntos, foram procurar um novo lugar para morar. O tempo passou e a chuva chegou. Depois de alguns dias procurando, encontraram um poço com água. E olhando para baixo, um deles disse... Esse parece ser um lugar agradável. Vamos saltar e ficar por aqui mesmo? Opa! Calma aí! Mas e se ele secar? Como que a gente vai sair daí? Se for preciso, daremos um jeito. Moral da história. Observe todos os lados de uma situação, antes de tomar uma decisão. E abaixa, levanta, estica e dobrou. Põe a mão na cabeça. Opa! Eu aqui já comecei a dançar. Querem dançar com a gente? Vamos dançar nessas férias! Uhul! Nossa próxima oficina é de dança! Certei! Fica comigo Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe, sejam bem-vindos a mais uma edição do Brincando nas Férias. Hoje na nossa oficina de dança iremos trabalhar o piseiro, que é um ritmo popular brasileiro, teve origem no norte e no nordeste do país, porém hoje em dia toma conta de todas as pistas de dança, das baladas, das reuniões em família. Então vamos aprender com a gente a coreografia que vocês acabaram de assistir? Lembrando que o importante é a gente se divertir, confraternizar com quem a gente gosta, então vocês podem aprender a coreografia conosco ou apenas pegar os movimentos que nós vamos ensinar e ser feliz, se movimentar, brincar. Bora lá? Vem com a gente! Estou hoje aqui com a Jaque, dá um oi para a galera, Jaque. Vamos passo a passo aprender a coreografia, vamos lá? Então mãozinha aqui no bolso, vamos deixar a perninha livre, vamos pensar que a base do piseiro é apenas um pulinho, uma transferência de peso de um lado para o outro. Então vou começar aqui contando um dois. E um, e dois, e um, e dois. Usa bem o joelhinho e amortece o movimento, pensa no movimento como uma molinha. E dois, e um, e dois. Posso colocar a mãozinha aqui no bolso ou posso aproveitar que eu estou com o chapéu, fazer a posiçãozinha aqui da rocha. E dois, e um, e dois, e parou aqui. Muito bom! Então na nossa coreografia, nós vamos liberar aqui perninha esquerda, vamos começar oito balancinhos da base do piseiro no lugar, tá? Vamos juntos? Prepara! E foi! E um, e dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom! Agora eu vou repetir esse oito dando uma voltinha, um 360. Vamos juntos? E foi! E um, dois, três, quatro, cinco, seis. E parou aqui! Já é até aí? Vamos fazer desde o começo? Então coloca lá a posiçãozinha, pode escolher aqui mãozinha no chapéu ou mãozinha na cintura. Um oito no lugar e um oito dando uma voltinha. Vamos lá! Respira fundo. E foi! E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai virar. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E parou! Boa! Agora eu vou parar numa pose. Vou apontar para o meu parceiro. Se eu estiver em dupla, aponto para o meu parceiro. Se eu estiver sozinho, faço uma pose. Escolhe aí. O importante é a gente pegar o break da música, tá? Apontei para o parceiro. Fiz o chapéuzinho lá para o lado. Perninha vai para fora, para dentro. Então, de novo, fiz o break. Segurei no chapéu. Virei. Perninha para fora, para dentro. Agora nós vamos fazer um balancinho lateral. A contagem desse balancinho lateral é um e um, dois e dois. Então, começando com a esquerda, eu vou um e um, dois e dois. Um e um, dois e dois. Um e um e parei aqui. Tudo certo até aí, pessoal? Vamos desde o começo? Bora lá? Preparou? Respira fundo. E foi! E um e dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai virar. E um e dois, três, quatro, cinco, seis. Olha o break, parou. Olha o chapéu, virou. Perna para fora, perna para dentro. Balança. Um, dois, três e quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três e parou. Vou apontar de novo para o parceiro. E aí a gente vai fazer uma pose. A música faz um pá, pá, pá. Então eu posso aqui apontar para ela. Pá, 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 pá. Isso. Ela pode fazer um quadrilzinho, um bracinho. Eu posso aqui fazer um arrochinha. Fiz a pose. Pá, pá, pá. Pá, perninha esquerda de vocês liberada. Nós vamos marcar lá para frente, ó. Frente, voltou. Atrás, voltou. Esquerda, vai. E volta, direita. Vai e volta. Pega comigo só esse passinho, ó. Atrás, voltou. Frente, voltou. E parou aqui. Muito bom. Vamos contar oito dele, tá? Então acabei a pose lá com a minha parceira. Pá, pá, pá. E foi. Um, e dois, três, e quatro, cinco, seis, sete. Parou. Isso. Agora vamos pegar um outro ritmo brasileiro. Quem lembra aí da capoeira? Paranauê, Paranauê, Paranauê. Muito bom. Só não vamos fazer aqui a ginga da capoeira, tá? Mas o pezinho é basicamente o mesmo. Então o pezinho vai atrás e volta. Atrás e volta. Atrás e volta. Atrás e volta. Pensa sempre nesse balancinho do joelho e do quadril. E atrás, voltou. E parou aqui. Vamos tentar do frente, trás e dessa aberturinha juntos? Então apontou lá para o amigo. Pá, pá. E foi. Um, e dois, três, e quatro, cinco, seis, sete. Vai abrir. E um, e dois, três, e quatro, cinco, seis. Segura aqui. Agora o passinho lateral, tá? Então a perninha esquerda de vocês vai para o lado. Ela mesma vai retornar no meio e eu vou trocar a perna. Abri, juntei, abri, juntei, abri, juntei, abri, juntei. O movimento é um pouquinho mais rápido e na contagem vai ficar assim. E um, e dois, vou segurar, três, e quatro com o quadril. Repito o movimento para o outro lado. E cinco, e seis, seguro, sete, oito. Mais uma vez. Um, e dois, três, e parou. Agora, coloca a mãozinha aqui fechada lá no peito, ó. Estufou. Abriu. Aponta lá para o amigo. Aí é livre, tá? Aqui na nossa coreografia. Quem está do lado de cá faz comigo. Um, dois, três. Quem está do lado de lá faz com a Jaque. Um, dois, três. E pose final. Muito bom. Será que a gente consegue do começo até aí, pessoal? Bora lá? Preparou? Respira fundo. Vamos começar com a base do piseiro, tá bom? Sete, oito, e foi. Um, e dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai virar. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E apontou para o amigo. E pá, pá, pá. E um, dois, três, e quatro, cinco, seis, sete. Mais uma vez. Um, dois, três. E olha o break. Parou. E pá, pá, pá. E para frente. E para trás. E para frente. E para trás. E vai abrir. Pisou. Um, e dois, e três. Olha o passinho lateral. E um, e dois, segura. Três, e quatro. Repete. Cinco, seis, segura. Sete, e oito, e um, dois. Olha o final. Mãozinha no peito, isto for. Pá, pá, pá. Olha a pose, segurou. Muito bom. Vamos na música desde o início, pessoal? Bora lá? Pá, pá. Dois, três, quatro, e cinco, seis, sete. Vai virar. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha o chapéu. Perninha. Lado, lado. E um, e dois, três, e quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha o break. E foi a frente, atrás, a frente, atrás. E vai abrir. Piso atrás, voltou, atrás, voltou, atrás, voltou. Balancinho lateral. E um, dois, segura. Quadril. Um, dois, segura. Quadril. Preparou para o final. Estufa o peito. Um, dois, segura. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de treinar a coreografia ou, se você quiser, pode apenas pegar os movimentos do piseiro, dançar e ser feliz. Tudo bem? Valeu, Jaque. Esperamos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Que delícia essas férias. Como é bom ficar em casa e se divertir. Que bom que vocês estão comigo, curtindo as férias, com muitas brincadeiras, com muitas oficinas. Agora, nós vamos manter a nossa forma, fazendo muitos exercícios com a nossa oficina de treinamento. Fala, galerinha do Brincando nas Férias. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês a oficina do Kung Fu Panda. Vem com a gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ai, eu tô com uma preguiça hoje Eu também, muita preguiça Mas você sabe que eu adoro cantar uma música nesses dias de preguiça? Qual música? É uma música muito legal, tem duas coisas que eu amo O que? Café e pão Ui, eu também gosto Eu quero, que música é essa? É a música do café com pão O que eu mais gosto nessa música, sabe o que é? Ela só tem duas frases Só duas? Só duas Eu vou tomar o meu café com pão? Eu sei Pois forte, eu quero ser Ah, eu sei como que é É muito legal E a gente canta várias vezes essas frases E nós vamos substituindo as palavras por palmas É muito interessante e faz a preguiça ir embora Vamos cantar então? Vamos! Pra gente acordar? Demorou! Vem, vem cantar com a gente, vamos! Eu vou tomar o meu café com pão Eu vou tomar o meu café com pão Eu vou tomar o meu café com pão Pois forte eu quero ser Eu vou tomar o meu café com pão Eu vou tomar o meu café com pão Eu vou tomar o meu café com pão Pois forte eu quero ser Eu vou tomar o meu café pão Eu vou tomar o meu café pão Eu vou tomar o meu café pão Pois forte eu quero ser Eu vou tomar o meu, eu vou tomar o meu, eu vou tomar o meu, pois forte eu quero ser. Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar, pois forte eu quero ser. Eu vou, eu vou, eu vou, pois forte eu quero ser. Eu, 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 pois forte eu quero ser. Pois forte eu quero ser. E essa música deixa a gente animado mesmo. Café com pão é maravilhoso. Ai, eu fiquei muito animada com essa música, eu adorei. Essa música me deu muita vontade de ficar pulando. Então eu tenho uma notícia muito legal pra você. Tem uma outra música que faz a gente pular muito, 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 muito. É a música da Pipoca. Eu amo pipoca estourando na panela. Isso, e a gente pula, 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 sem parar. Vamos cantar? Vamos. Vamos. Então vem, vem cantar com a gente. Uma pipoca puxa assunto na panela. Ploque! Outra pipoca vem correndo responder. Ploque, ploque! Então começa um tremendo falatório. E ninguém mais consegue entender. É um tal de... Plá, plá-plá-plá-plá-plá-plá. Plá, 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 plá É um tal de plá, 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 plá Plá, 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 plá Plá, 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 plá Oh, minha galera maravilhosa Ficaram comigo o programa inteiro Muito obrigada pela companhia Gostaram do programa de hoje? Se gostaram, deixe um like lá nas nossas redes sociais Espero vocês amanhã Temos muitas novidades